Música Música É isso aí galera Boa noite a todos Edu aqui E o COI aqui E o COI aqui Hoje pra falar um assunto que tá bombando Tô recebendo um monte de mensagens Aqui nas redes sociais Aqui nos nossos vídeos também O pessoal quer saber a nossa opinião Principalmente a opinião do COI Da matéria Que o Globosportes.com Lançou Com o craque argentino Matador Bozele Eu vou ter que falar Sobre esse filho de uma época Desse Bozele Puta que é o pariu Mas vamos lá Então assim pessoal Vamos comentar hoje aqui Eu vou ler aqui pro COI As declarações do Bozele E o COI Vai dar a opinião dele O que ele achou Dessas informações Que o Bozele acabou soltando na mídia Então vamos lá COI Primeiro perguntaram pro Bozele Sobre a escolha do Corinthians E aí COI Ele afirmou que ele tinha Antes de acertar com o Corinthians Ele tinha recebido Duas propostas do futebol brasileiro Só que ele não revelou Que COI eram os clubes Aí o Bozele falou o seguinte COI Foquei muito no que era o Corinthians Como instituição A qualquer jogador brasileiro Que perguntar Em qual equipe que ia jogar Vai responder o Corinthians Ou o Flamengo Eu senti isso na hora De tomar a decisão E talvez Me equivoquei um pouco Nesse momento Não olhei Que forma de jogar Tinha equipe Ou que estilo Combinava melhor Com o meu futebol Errei na hora De escolher o clube O Bozele tinha estilo COI? Tem estilo de caneleiro Tem estilo de caneleiro Aí ele falou assim Se você me perguntar Hoje Eu tomaria a mesma decisão Porque o Corinthians É magnífico Não somente na relação A estrutura Que é espetacular Mas também A torcida E tudo que move o Corinthians O meu erro Foi na escolha Eu não encaixava No estilo do jogo Do time Isso dificultou As coisas para mim Um parênteses Erro Foi dessa diretoria Omissa Contratar um perna de pau Igual ele E ele é enganador Enganou o Corinthians Do Maé Ele e o empresário dele Rapaz do céu COI Você viu o seu COI Aí COI Vamos lá Né Aí de acordo Com o Bozele COI O Corinthians Ele deve dinheiro Ele falou o seguinte COI O Corinthians Um parênteses Um parênteses Um parênteses Um parênteses Um parênteses Deu dinheiro Para esse cara Espera aí Eu vou ler O que ele falou Ele falou assim O Corinthians Ainda me deve Um montão De dinheiro Estava vendo Uma forma De poder Saudar Essa dívida E aí COI Meu Eu acho Quem deve dinheiro É ele Para o Corinthians Esse cara Tinha que ser processado Esse cara Ele é um Cara É um caneleiro De mão cheia Ele é enganador Ele enganou o Corinthians Onde que se viu Rapaz Esse cara Tinha que reembolsar O Corinthians O que ele ganhou Que eu fiquei sabendo Que ele ganha A gente falava Que era 700 Mas era 900 Pau por mês Esse filho do Maia Que ganhava no Corinthians Onde que se viu Esse cara Devia devolver Dinheiro Para o Corinthians Não está cobrando Dívida Do Corinthians Esse cara Enganador Meu Ele extorquiu A torcida Corintiana O clube Estorquiu Todo mundo Esse cara Isso é enganador Jogador igual Ele aqui no Brasil Tem uns monte Navarres Melhor que ele Porque ele não sabe Nada de bola É um verdadeiro Caneleiro E de mais a mais Quanto o Corinthians Deixou de arrecadar Na Libertadores Se tivesse Se classificado E não classificou Por causa desse filho De uma égua Perdeu os gols Que ele perdeu Principalmente No primeiro jogo Lá Podia ter empatado O jogo Lá E acabou Perdendo Se tivesse empatado O jogo Lá Com aquele gol Ele perdeu Dois gols Mas um Deus o livre Sem goleiro Sem nada Quanto o Corinthians Não perdeu Por não ter se classificado Para a terceira fase Cabra safado Você não tem vergonha Na cara Rapaz Eu queria pegar você Aqui no Brasil Que você ia ver só O que você ia ganhar Em vez de você pegar Dinheiro do Corinthians Você ia pegar Esse escambão Na sua cabeça Argentino Enganador Sem vergonha Safado Vem aqui Vem aqui Que eu quero te pegar Com esse escambão Rapaz Aí A chateação De Bozelli Não se limita Ao campo De jogo Ou As finanças Se sofreu Com o Carilli E teve um respiro Com a chegada De Thiago Nunes Mas acabou Se lesionando No segundo semestre Do ano passado O argentino Também não gostou Da sua dispensa Ter se tornado Pública Na série documental Acesso total Onde mostrou Lá O Duírio Falando Que já tinha conversado Com o treinador E o treinador Falou que ele não Estava nos planos Então ele não gostou Disso daí Coi Não gostou disso aí Vem conversar com o Coi Aí você vai gostar Do Coi É que você tomou As duas escambalsadas Da sua cabeça Seu safado Enganador Pilantra Estelonatário Você é estelonatário No futebol Rapaz Seu sem vergonha Aí Coi Ele fala o seguinte Para Bozelli O melhor momento Do clube Foi com a chegada De Thiago Nunes No primeiro semestre Outro merda igual a ele Calupsita Foi a chegada Da Calupsita Aí ele fala o seguinte No meu segundo ano No Corinthians Mudou tudo Chegou A Calupsita Que me ajudava Muito mais No que eu podia fazer Como jogador De futebol Como sem travante Comecei o ano Muito bem Começou Começou muito bem Que eliminou o time Na Libertadores É Antes da pandemia A gente tinha jogado Onze partidas Eu tinha marcado Seis gols E dado Três assistências Uma arrancada Incrível E aí Coi Você lembra Desses seis gols Desses seis gols Três gols Ele fez no morto No time do Botafogo Do Ribeirão Que o pior time Que de Osasco Pegava o Botafogo Naquela época E ganhava E tudo golaço Coi Tudo gol de Canela Tudo Uma bola bateu nele Entrou Outro bateu na Canela Entrou Outro ele 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 Debrou o goleiro Pelo lado errado Né E Deu sorte lá De fazer o gol Aí ele falou o seguinte Coi Fiquei quase dois meses Parado Por causa de uma fratura No rosto Isso me fez perder Muito espaço A equipe Oscilou nesse momento Ou seja O Corinthians Caiu de produção Porque ele se machucou Coi Você devia ter ficado O resto da vida Rapaz Sem jogar nunca mais Nem voltar mais Você devia ter ficado O resto da vida Sem jogar bola Porque você não sabe Fazer isso Você não sabe Praticar jogo de bola Você não sabe Você é ruim Não Ele falou Coi Que quando ele voltou Estava bem Para jogar de novo Ele sofreu Uma lesão No tornozelo Que me deixa Mais um mês e meio Fora Essas duas lesões Impediram que eu Seguisse o ano Como tinha começado Coi Ele era tão ruim Que ele deve ter simulado Essas contusões Com certeza Ele simulou Essas contusões De tão ruim Que esse cara era É então Aí Coi Ele disse o seguinte Agora Agora ele se diz feliz No cerro porteio Do Paraguai Aí ele falou o seguinte Porque aqui no Brasil Não tem time Para jogar não Time nenhum Que é uma merda Dessa aí O único troço Foi esse doílio Porque na época Foi o doílio Que contratou ele Aí ele falou o seguinte O time do Paraguai O único lugar Que você consegue jogar É no Paraguai Olha lá Lá por lá Que você jogou No pior time Que a Venezuela Olha lá Então o pessoal Está comentando aqui O pessoal fala o seguinte Não jogou nada E quer dinheiro Se ele for jogar Olha o que ele quer aqui Ele quer umas corretadas Dessa Descambalzada Na cabeça dele Isso que ele quer Olha Fala um negócio Para o Os diretor do Corinthians Quando ele vier Cobrar o Corinthians Aí chama o Coi Que você vai ver Isso Isso mesmo Chama o Coi Estênio Natal E do caramba Isso é estelar Para Isso é uma jogada de bola Isso é um pé de couve De marca maior Você vai lá Acertar a dívida Com ele Você chama eu Que eu vou lá Esperar ele lá No escritório Para ele vir receber Ele vai ver O que ele vai receber Aí o cara Fala aqui com ela Não jogou nada E quer dinheiro E se ele for jogador Eu também sou Ele tinha que Ressarcir o Corinthians Cara Ele tinha que Ressarcir o Corinthians Ele tá pior Na ação Corintiana Ele tá pior Ele tinha que Ressarcir Devolver Todo esse dinheiro Que o Corinthians pagou Ele esses dois anos Que ele ficou aí Devolver tudo Onde se viu Uma merda No jogador Ganha 900 pau Por mês Ele quer falar O que Acho que o Corinthians Deve o que Para ele Ele que deve Muito Para o Corinthians Não é o Corinthians Que deve Para ele Não E ele Ele tem um montão De dinheiro Para receber Ele tem um montão De escambão Na cabeça Isso que ele quer Só lembrando Só lembrando Que ele é o craque Argentino Matador Bozele Artilheiro Do campeonato Paraguai O que você me fala Disso Não cortou Não entendi O que você falou Falei Falei para você Que ele é um artilheiro Do campeonato Do Paraguai No Paraguai Se eu for lá Com 80 anos Eu também sou artilheiro Paraguai tem time De futebol Para Nunca ganhei Uma Copa do Mundo Por aí você vê O nível Do país Que ele joga bola É meu Deus do céu Rapaz do céu Já que a gente já falou Por 12 minutos Do Bozele O pessoal estava Querendo saber A opinião do Coi Sobre essas Decriações do Bozele Eu só quero que você Comente aqui rapidinho Coi Sobre a questão Que o O Cuiabá Quer devolver O Jonathan Cafu Coi Você aceita ele de volta? Mas Eu não aceito Mas ele é jogador Do Corinthians Vai fazer o que É burrice Que esses caras Estão contratando Essa merda Desse cara de Cafu Se ele pelo menos Tivesse um dedo Do verdadeiro Cafu Ele era Um jogador de bola Essa merda O Cafu Devia processar ele Foi o sobrenome dele Devia processar ele Você acha Que absurdo Só faz merda Só faz merda Esse time do Corinthians Meu Deus do céu O cara é reserva Lá do Cuiabá Coi Pelo amor de Deus Deixa ele vir pra cá Que o Coi Tá esperando ele Com os cambau Deixa ele Deixa ele E Fiquei sabendo Mais uma coisa No Corinthians Hoje O Corinthians Tem um empresário Lá Que é um tal De Juliano Bertolucci 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 Então Diz que o Corinthians Deve 9 milhões Pra esse empresário Diz que o Corinthians Não tem crédito No banco Quando precisa de dinheiro Pega esse cara E esse cara Sabe quanto Ele cobra de juros Por mês O Corinthians 1,8 De juros Onde que o time desse Vai parar Onde que vai Fala pra mim Cada vez mais Pro buraco Cada vez mais Pro buraco Onde que você vê Melhora as finanças Ou melhora as finanças Não é Coi O time tá Nas redes bancárias O Corinthians tá mais sujo Que pau de galinheiro Tem que ficar Implorando Pra empresário Prestar dinheiro Cobrando juros Que quer Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Pois é Complicado Pelo amor de Deus Coi Tem algum salve Pra mandar pra galera Tem que mandar um alô Aqui Não é bem salve Vamos mandar um alô Pro pessoal aqui Edivanir de Araújo Ele é da Ady Suzano Ele diz que é palmeirense Mas não perde nossos vídeos Diz que ele Morre de rico Coi Diz que ele admira Muita gente Então Um abração Pra eu Edivanir de Suzano E o Marcelo Duarte Diz que é framenguista Também Mas eu não vi A hora que o Corinthians Joga Pra ver os nossos vídeos Também Então um abraço Aí pro Marcelo Hoje em dia Todo mundo Tá dando risada Da gente Não tem como A gente virou chacota Pra todo lado O Amarildo Amarildo Ferreira Que é lá de Londrina Nosso amigo Já de Muito tempo Um abraço Pro Amarildo E o Mensageiro Veloz Ele tá perguntando Se eu sou seu pai Claro que eu sou seu pai Diz que ele é novo No canal Não sabe Então Abração lá Pro Mensageiro Veloz E eu sou pai Do Eduardo Sim Seja bem-vindo Então E hoje é isso aí Porque Não consegui ver Todo o vídeo Então peguei Mais os Maravilha Então vamos Vamos se despedir Hoje da galera E vamos ver Se a gente volta Com uma live Nos próximos dias Parece que o Corinthians Joga semana que vem É Tudo Leva a crer que sim É Parece que o Corinthians Vai jogar Porque o Corinthians Não tá jogando Bosta nenhuma Então Vai fazer É verdade É verdade Entendeu Então um abraço Pra todo mundo Que tá nos vendo aí E Um abraço A todo mundo aí E fica com Deus É isso aí Coi Galera Quem não é ainda Inscrito no canal do Coi Inscreva-se no canal Tá Deixe o seu comentário aqui Ative o sininho De notificações Deixe o seu like também Ajuda a divulgar O canal do Coi aí Tá O Coi Bater 20 mil inscritos aí Logo logo Tá bom Mas um abraço Pro Marcão da Fiel Aí também Tá É Um abração Pro Marcão Logo logo A gente faz uma live Com ele Né pai Se Deus quiser É isso aí Beleza Então galera Quero deixar um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Valeu pessoal Valeu gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri